E aí, saudade! Forró com diversão Anão Clemerton Grato Pelos do bairro Amiga não! Tudo bem? Espeita os caras velhos E uma velha de publicações Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem só um minuto pra pensar 60 segundos pra dizer Amiga, eu vim me deparar Estou apaixonado por você E se sou seu amigo não dá mais Não posso ficar fingido não ser eu Enquanto me abraço, seu cara é muito mais Só porque enlouquece com um beijo meu Quando tem minha cama, tem que ter amizade Seu corpo é desejo, quer tocar o seu Amiga, estou te amando de verdade E é tão bonito o sentimento meu Te peço desculpa se não sente o mesmo Se vacilei, deixei virar paixão Se era só um braço de amigo Em minha cama, pura diversão Amor ou paixão? Mas amigas não Amor ou paixão? Mas amigas não Amor ou paixão? Mas amigas não Amor ou paixão? Mas amigo não Alô, eu sou a Almeida Grande compositor dessa mole Abraço meu brother, que é nóis Miga, só um minuto pra pensar 60 segundos pra dizer Amiga, eu vim me decorar Estou apaixonado por você E se sou seu amigo não dá mais Não posso ficar fingido não ser eu E quando me abraço, seu cara é muito mais Só porque enlouquece com um beijo meu Tanto em minha cama tem que ter amizade Seu culpa é desejo, quer tocar o seu Amiga, estou te amando de verdade E é tão bonito o sentimento meu Peço desculpa se não sente o mesmo Se vacileiro, deixei virar paixão Se era só um braço de amigo Em minha cama, pura diversão Amor ou paixão? Mas amigo não 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 Amor ou paixão? Amor ou paixão? Amor ou paixão? Música